salve rapaziada sejam todos bem vindos ao canal do mac games e hoje nós estamos aí para tirar umas dúvidas aí né o pessoal está me perguntando assim ah mas eu instalei o modo zoom 7 passei lá num lugar no mapa original e ficou com a imagem tipo faltando é como que eu vou dizer faltando imagens lá faltando pedaço uma parte preta outro me mandou uma imagem faltando com parte preta se faltando como é que eu vou dizer as png ali de mato no mapa é o dourado né isso aí pode ocorrer pessoal por falta de cacheta não é o modo gráfico é tipo você já rodou às vezes já passou naquele lugar e você criou um arquivo chamado cachê lá em meus documentos passei no truque simulator 2 tem uma uma pastinha chamado cachê lá dentro fica os cachê então quando acontece esse tipo de coisa vocês tem que ir lá criar uma nova pasta dentro da pasta cachê e pegar todos aqueles arquivos de cachê que tem lá e arrastar ali dentro para fazer um teste arrasta tudo ali dentro com o jogo fechado inicia o jogo de volta e passa no mesmo trecho ou continua a viagem para ver se resolve porque pode ser que esteja um cachê de um dia que você passou ali e você não tava usando o modo gráfico então quando você passou de volta é outra vegetação outra coisa que está aparecendo ali e não está carregando porque está pegando o cachê anterior entenderam o cachê de quando vocês não estavam outra coisa que pode ser a modo incompatível ah mas eu peguei um modo lá no steam estou usando um monte de mod não sei o que tem que tirar todos os modos para ser sem um mod no mesmo local para verificar se não é um mod que está dando incompatibilidade lembrando que o modo C17 não pode usar outro modo gráfico junto tá eu já falei porque o modo gráfico que usa mesmo em guine muda sempre as mesmas coisas então quando você usa outro modo gráfico uma png bate cima da outra daí vai dar zica vai dar algum erro vai dar ou vai caixar o jogo sempre dá um erro caminhão dá problema se o caminhão tiver usando algum tipo de gráfico junto ou às vezes o cara desenvolveu lá esqueceu e colocou um arquivo já peguei um monte de mod que vinha pedaço de outros mod dentro é na automática em algum lugar e isso causa pane também tá que às vezes o cara vai lá eu não quero dizer que é todos mod mas tem mod aí que pessoal vai lá pega um pedaço de um pedaço de outro e nem coloca os automates automática é o que liga ou faz o sistema funcionar ali dentro é uma ignição do jogo né então quando você cria um modo de fazer um caminhão você tem que criar o modo dele def o modo de automático o sold e lá embaixo em veículo precisa de todas essas pasta interligada então se o cara esquecer uma delas mesmo com o modo que eles funcionando às vezes no gráfico ele dá problema porque ele vai lá tentar pegar alguma coisa do da pasta do gráfico para substituir aquilo que tava faltando entendeu é coisas assim tipo assim se ficar uma png de céu por exemplo o skybox que a nuvem ficar vermelho texturização é o nosso é se você passar no local e tiver algum erro em vermelho sempre é bom para relatar não adianta você relatar para mim lá no whatsapp dizendo assim ó meu jogo passei lá no mapa tal deu um problema lá mas não me mandou a foto do problema não me mandou a abertura do console para mim ver se tem algum erro não me mandou o game log aí eu não tenho como ver né pessoal não tem como adivinhar o que que é o game log game log é aquele que fica na pasta lá também a pasta eurotrux simulator 2 lá em meus documentos ela tem uma pastinha chamada game log se o jogo crachar alguma coisa as últimas linhas lá vão informar o erro que crachou tá em cima esquece vai aparecer um monte hoje em dia um monte de 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 modo que consiste em erro eu vou deixa eu colocar aqui na viagem que eu tava aqui eu tô na europa o mapa original tô fazendo uma viagem eu tô testando a versão 3.9 tá a próxima versão vai sair é pista vai ter pista nova o que diram pista escura tá pessoal é uma coisa que eu vou dizer para vocês é pista escura não dá para colocar entendeu não dá para me colocar um asfalto com malha muito escura por quê porque dá isso dá reflexo dá problema imagina quando chove que já fica a pista mais escura e com brilho se eu colocar aqui o sol bate meu tá muito ruim tá por isso que ninguém usa pista escura a gente usa um pouquinho uma malha mais escura uma textura mais escura mais preto preto o cara queria preto com faixa amarela não dá para fazer porque fica estranho imagina tu viajar no mapa do Brasil que estrada é ruim assim mas vai estar com a malha preta em cima é uma coisa estranha então a gente tenta deixar o mais possível bonito e perto do original a gente não quer o modo gráfico para tirar a originalidade dos mapas a gente quer para deixar mais bonito entendeu então a gente mantém a pista às vezes da pessoa lá do mapa vamos por mapear tem pista lá que a gente mantém a gente só coloca uma textura em cima essa textura ela não é uma capa que vai trocar a textura ela é transparente ela vai colocar uma como é que eu vou dizer uma textura de pedra de asfalto mais realista uns sinais assim né e uma os decalque mas ela não vai trocar a pista inteira do mapa ela é só texturização é outra coisa na versão 3.9 gente não adianta me relatar problema de vegetação porque nós não estamos mais com vegetação eu tirei tudo a vegetação tá eu vou aqui um pouco vou mostrar fácil para vocês na parte de vegetação eu só tô trabalhando com vegetação de fora que é todos os mapa usa tá eu não tô mexendo em nenhuma árvore eu não tô mexendo em nenhuma flor tá isso aí é só tô usando o modo vegetativo ele vai ser embutido já no na 3.9 para não precisar ficar dois mod ativo né porque quem joga online no multiplayer fica bem complicado toda vez ter que carregar um mod a mais sempre demora mais então eu vou embutido lá dentro já fiz os testes eu tô aqui na versão 3.9 tô com vegetativo ativado dentro da pasta do sunset tá tô com asfalto novo para testar é lembrando que as texturas das fotos pode ter pista que não pega entendeu que vai continuar original nos mapas é que não são da europa tipo se é o mapa br ele tem várias texturas várias pistas então nem sempre a nossa textura pega em cima porque a nossa textura é feito para pegar na europa e mesmo assim não tem como cobrir todas as pistas então algum um ou outras vezes pode ter uma atualização e ela ficar sem cobertura ela vai ficar original a textura original então a nossa textura pega mas não tudo vamos dizer assim 99 por cento assim como a nossa vegetação é nosso sistema de vegetação agora ele não troca vegetação inteiro o que ele faz é aumentar a quantidade a mas como assim em algumas áreas aí eu não fiz assim vamos por lá vou aumentar todas as árvores eu vou aumentar tudo não é aquele negócio padrão eu fiz devagarzinho testei e o vegetativo tá muito bom tá muito legal tipo mapa sul-paraná ficou muito legal tem mapa até quase dentro da pista e ficou bem legal e não tem problema porque isso ali é só uma configuração isso ali não quer dizer que eu fui lá e troquei a vegetação eu não troquei eu só aumentei a quantidade como que você faz isso você vai lá no arquivo original uma def original chamada dentro de uma pasta chamada word você vai lá na word e lá dentro tem a configuração que controla o tanto de vegetação e a quantidade então a gente só botou umas árvores a mais que é do próprio mapa a gente faz o mapa entender que é para colocar um pouco mais de árvore e um pouco mais a vegetação crescer um pouco mais entendeu então não vai ter mais problema dizer se a mas a vegetação sumiu a vegetação bugou não não tem como é do próprio mapa se der problema é do mapa não do nosso modo tá é quanto a parte de aparência que eu ia tirar a precisão de usar o config tá pessoal eu não vou ter como fazer isso que eu fiz a experiência fiz ali mas fica uma imagem em sei lá tá ficou mais ruim eu poderia fazer que ficasse compatível com qualquer config mas é assim pessoal quem tem o jogo em si é e não quer usar o nosso config não é preciso usar o nosso config como é que você vai fazer você vai abrir o console para quem não sabe o console é aqui ó as aspas você vai digitar aqui g underline brum com dois outros e no espaço aqui você vai colocar zero eu vou colocar um só para vocês verem como que fica o jogo vou dar um enter tá isso aqui é o que vem o jogo ativado ó aí muita gente vai dizer assim putz merda mas não dá nem para jogar tão imagem horrível porque ficaram não usou nosso config nosso config ele só serve para isso ele é original do jogo tá é o mesmo jogo só que quando eu mando ele vai com a minha tela por isso que alguns computadores aí que eu só relata ah mas deu bom porque não mudou o tamanho da tela aí ficou sem o tamanho da tela e fica bugado e se não usar esse comando ele fica assim jogo porque eu aumentei a taxa de cor e de brilho então ele vai ficar com excesso por causa que dentro do arquivo clima dentro do arquivo clima ali como é que eu vou explicar para vocês ele tem uma configuração de parte de cor a ss deixa no mínimo ali o que que eu fiz eu dobrei essa velocidade de cor brilho então eles têm um arquivo chamado brum lá dentro uma configuração blu não dá para tirar já tentei tirar já tentei zerar ele mas não adianta ele sempre faz isso aqui o que que é isso isso aqui é estilhaço de cor chamado por nós que trabalhamos com 3d é estilhaço de cor é quando ele aumenta demais a cor ele ressalta a cor aqui ressaltou a cor de tudo certo então para você precisar usar o nosso config é simples se o computador de vocês ficou assim quando vocês colocaram lá e vocês não querem usar nosso config vocês abrem aqui o console para quem não sabe nas duas aspas do lado do número 1 aqui ó tem as duas aspas então é aqui que é o console vocês vão clicar ali e vão digitar lá a g underline não é tracinho de menos é underline tá um com dois o zero isso aqui pessoal tá vendo ó comando 0 apertou o jogo fica normal tá então não tem nem porque usar o nosso config mas porque que eu mando config já com esse comando lá dentro tem que ter muita gente que não sabe ligar aqui aí ele fala pra mim assim ah mas o jogo ficou tudo bugado mas é um simples comando gente esse comando vocês tem que aprender esses comandos é bem interessante vocês aprender tem vários sites que existem esses comandos e o g underline boom eu já venho trazendo desde que eu fiz o são sete ano passado que eu lancei pro pessoal porque porque toda vez que eu coloco o cor no jogo ele estilhaça a cor e o boom por causa do boom então esse comando g underline boom espaço zero ele serve para quebrar ele desativa primeiro zero desativado um ativado vocês podem até fazer experiência aí no computador de vocês vocês estão usando config vocês podem ir lá e ativar ele escreve lá g underline boom com dois o tá boom espaço um e dá o enter aí é como se tivesse o jogo original aí vocês vão ver que dá estilhaça de cor aí vocês vão lá g underline boom espaço zero vocês vão ver que tira estilhaça de cor normaliza a cor na verdade ele deixa uma cor melhor porque porque ele foi desativado o boom do jogo o boom ele serve para scs lá porque scs já deixa bem fosco o jogo então com certeza daí lá eles pegam e não precisam usar esse comando porque o deles é bem sem cor né e aqui eu estou colocando bastante cor é por isso que dá isso ali é outra coisa pessoal me pergunta muito sobre ah tá escuro o jogo também tá escuro depende do caminhão tá não depende muito do monte e outra coisa que você pode fazer para deixar o jogo mais claro é vim aqui ó é em ajuste de gráfico né vocês vêm aqui dá um aumenta a taxa de a taxa de cor aqui ó e cada monitor é monitor então aumenta diminui o meu monitor é mil e novecentos mil e oitenta pedra eu deixei ele aqui em 1.366 isso me economiza um monte em gravação tá quando eu não tô gravando e joga o hd mas quando eu tô gravando eu deixo menos aqui que não vai importar a minha gravação vai ficar em 1080p a imagem vai ficar em 1080p só que para o sistema de vídeo aqui vai ficar com a imagem bem melhor tá é configurações então de brilho é aqui ó segundo opçãozinha é se vocês quiser desativar a cor achar que tá com cor correção de cores que não falei só desativar e aplicar que ele vai diminuir a cor também tá conta a luminosidade aqui ó por mais que eu levante o brilho lá não não vai mas isso aí é do caminhão da interna do caminhão tá eu já não posso fazer muita coisa e tem um caminhão da excesso aí se fosse o caminhão da excesso estaria aparecendo bonitinho mas como é um caminhão mod aí vai depender do brilho que o cara colocou por mais que o cara constrói o caminhão lá não sabe nem o que tá fazendo ele tem uma configuração na cor interna do caminhão não tem como mexer e aí a direita é isso aí bota para aí ó bota aqui é isso aí dá medo isso aí vai adivinhar eu vou fazer uma viagem só para mim ver aqui ó dos anos 41 km só para mim ver se eu passo aqui algum pedagem o pessoal não me relato que o pedágio não tá funcionando tá ficando faltando imagem mas eu desculpinho que é um computador que não tem cachê ou cachê tá bugando porque mas para eu gravar e eu passo a caminhão porque assim ó se não tem cachê é uma coisa colocar na câmera zero aqui ó a carta com pressa quando eu coloco na câmera zero e adianto você sabe que ficam os buracos assim às vezes isso acontece porque o jogo não tá carregando entendeu ou a memória não aguentou não carregou ali não é do modo gráfico o cara falou para mim ó mas o pedágio não tá carregando não sei o que pode ser que seja o cachê dele que não tá carregando aí é problema da placa gráfica dele ou da memória dele que está sendo muito usado tente jogar o jogo com o mínimo de coisa aberta ali na bandeja do índice ali fica aquelas coisinhas antivírus essas coisas todas já tipo tudo para jogar quando você vai jogar você não precisa de um antivírus ligado você não precisa de outras coisas que você não tiver usando pode fechar tudo ali isso aí economiza também memória do PC porque se tiver aberto ali quando tiver na bandeja tá então como que eu vou explicar tá roubando memória entendeu agora chama pelejando bem de fim a gente nossa pênis tô galado ó as pênis é as novas pistas tá como vocês podem ver aqui já tô com a nova pista o que que eu tô tentando fazer eu tô tentando fazer umas pistas que no dedo vai pro reflexo sabe aquele reflexo chato que você tá viajando assim você viu as pausas assim ó olhar lá do lado tem que ver aquele brilho aquele brilho do sol muito forte é chato né então eu também não gosto da floresta a maioria fala assim pista branca a pista muito branca não sei o que então é para deixá-las um ponto sem reflexo tá as pistas mais realistas e mais sem reflexo isso é textura tá eu tô trocando a pista um texturizar jogar uma textura em cima da pista do mapa para ficar com uma cor assim uma texturização um pouco diferente vocês podem ver aqui do lado do meu vídeo vocês conseguem ver que é bem 3D mesmo é bem mais forte e bem menos brilho né que você não tá aqui eu tô com sal quente e não tem aquele reflexo ali das pistas nem nada virem a direita vou jogar aqui eu tô na automática aqui mesmo que é só para fazer esse percurso de rapidez queria ver se eu consigo passar aqui no... queria passar no pedágio para dar uma olhada pra ir com hospedagem porque eu já rodei o mapa inteiro sem que não tem problema porque antes de eu lançar a atualização para vocês eu rodo todos os mapas como assim eu rodo todos eu faço viagens principalmente na Europa né porque eu gosto de rodar na Europa Europa é aonde que eu mais sei o que procurou porque aí não tem nada que estandar longe é do mapa então eu consigo ver certinho se tá bugando mesmo se tá bugando se não tá bugando pode ver ó a vegetação tá normal tá alta mas tá normal funciona normal eu queria o bug as texturas de pista que eu troquei até agora ali no APNG né mas eu já rodei mais aqui hoje é um vídeo mais aí para tirar algumas dúvidas pessoal aí que tá usando o Sunset tá com as dúvidas aí que assim ó o jogo fechou tem o game log as últimas linhas diz o que foi o erro fatal tá montanha se tiver escrito assim ó meus documentos seguro simuleto Sunset é erro do Sunset se não tiver escrito Sunset só tiver o nome do mole é alguma coisa do mapa ou alguma coisa no próprio outro modo de caminhão alguma coisa que tá bugando entendeu tem que tá escrito com o neve do Sunset aparece escrito Sunset pasta mod pasta material pasta neve ele informa um erro e aonde que tá o erro tem que você tá tendo de erro quando não parece é erro do outro mod tá o meu mod ele geralmente no game log ele mostra ali pra vocês é um nome escrito Sunset tanto que se eu abrir aqui ó deixa eu pausar aqui eu abrir eu abrir aqui ó tem um monte de erro tá daí eu vou vir aqui ver o que que erro que é ó veículo mod of fund tá o veículo tá com problema não tem nada a ver com o modo Sunset tá vamos subir aqui tráfico com problema do próprio mapa não tô usando nenhum modo de tráfico geometria mod o farol incorreto versão tal erro amarelo alguma coisa de farol não tem nada a ver com o meu mod vamos descer aqui chassi com problema não é do meu mod veículo truck eu nem tenho a pasta veículo no meu mod não tem nada sobre pasta veículo tá de novo aqui problema de farol alguma coisa que eles devem estar mudando que não é nenhum erro fatal erro amarelo aqui ó tá usando alguma coisa obsoleto tá é no tráfico aqui ó tá dando bastante problema mas não é do meu mod isso é de tráfico do próprio coisa até agora nenhum erro do Sunset tá automático 47 red mod não sei o que problema tráfico de novo e aqui um automático não tá informando que é do Sunset então não é do Sunset tá tem algum automático problema eu tô usando outros modos juntos então é de outro mod é que eu falei se aparecer alguma coisa assim ó escrito Sunset é erro do Sunset tem uma png que eu tirei fora que eu não vou usar que era até uma correção mas agora nem tô usando esse automático eu fiz uma limpa dos meus automates na 3.9 que eu vou lançar para vocês e tirado mais de 300 automates dentro ali que eu tirei bastante coisa do mod tanto para deixar o mod mais compacto como mais bonito tá e o que que eu tirei eu tirei umas coisas que eu não não quero ali que não vai me dar interferência em nada e coloquei as texturas de pista tá nova é então pode ser que vocês vocês tem um erro inscrito assim ó Sunset imagem nice não sei o que é uma nice que eu tirei fora que não tem porque ela tá ali entendeu só que ela é chato porque ele tá interligado ao meu modo gráfico de skybox então ele aparece ele não vai fechar teu jogo mas ele vai aparecer ali às vezes ó agora não apareceu mas pode ser que ele apareça então é um erro nice que é um único erro que vai ficar aparecendo mas é um erro que não é fatal não vai fechar teu jogo é um simples erro de de comunicação de imagem que ele vai tentar se comunicar mas a imagem não vai estar ali entendeu é só pausar que dá isso deixa eu voltar aqui então é que não expliquei para vocês não vai ter esse problema ali tá é problemas muito pode acontecer que nem eu tô tendo que eu tô tendo problema de tráfico tô tendo problema de caminhão mas não tem como fazer nada porque isso não é do modo de sunset isso aí é um caminhão bugando é um tráfico bugando tráfico é da própria acesso eu não tô usando modo de tráfico é acesso também tem problemas em vermelho aparece geralmente ele quando é problema do mod ele é que eu falei para vocês aparece ali escreve ali sunset e é meu documento sunset tal erro tal aí eu consigo consertar porque ele é simples lá deu um erro na pmg a gente vai lá faz ela verifica o que que é o erro se a conexão com o automático é quando vocês vão jogar e dá problema ou o jogo fecha por algum motivo vocês tem que ver se é problema de tela que nem é que o meu fechou pode ser porque eu tô com a tela muito baixa eu tô gravando eu botei 1336 é minha tela é 1080 uma televisão não tô usando uma tela de computador tô usando uma tv grande aqui pra jogar então é fica aquele negócio outra coisa tem que ver os mod eu tô usando o modo de comprimento tô usando esse caminhão aqui que eu nem tô usando na verdade tá só aqui pode estar causando problema tô usando isso aqui que eu nem tô usando pode estar causando problema também é agora deixei aqui ó modo de comprimento um caminhão um pack de roda e um pack de som e essa parte aqui em cima lembrando que tem mods aqui que é da versão 1.40 o que acontece o pessoal só vai trocando as como é que eu vou dizer para vocês o manifesto que controla a versão do jogo pode não ficar vermelho ali não dá para você ativar o que o pessoal faz troca o manifesto ah mas o mod tá funcionando troquei o manifesto é que nem esse caminhão aí que eu tô rodando aí do esse mercedes aí eu não vou falar de quem que é mas esse mercedes aí é gratuito eu tô rodando ele é da versão 1.41 o cara só amplamente trocou o manifesto vocês viram lá um monte de erro que dá sempre dá isso aí tá minha webcam travou aqui porque quando cai aqui o sistema é por causa do meu vídeo eu falei para vocês eu tô gravando mas meu vídeo tá dando muito problema aqui nessa gravação porque sei lá essa tela aqui ela não é muito compatível com a minha pra pegar ela fica dando esse tipo de erro aí as vezes congela a tela fica congelado manual de modo gráfico tá isso aí é do próprio sistema ali e a minha webcam ela é do meu celular tá então ela tem um atraso aí de comunicação o jogo tá rodando a webcam tá dando umas travadas essas travadas é do cabo usb ali que tá conectado e é fácil o jogo é fácil saber o que que é tá é só abrir o game log o game log vai tá dizer certinho que foi tá eu até poderia ter olhado aqui o game log para ver o que que fez ali quando pausei vídeo pausado fechou mas com certeza ele não ia mostrar o erro que tá na minha tela a minha tela tá dando compatibilidade aqui na hora de gravações tá difícil até fazer lá é é uma que eu tô gravando é bom para jogar para ver mas aí o que acontece com a minha placa gráfica ela não se adaptou bem a tv e talvez seja até o hdmi da minha placa gráfica ele não tá bom eu usava um adaptador não usava hdmi no meu monitor aqui eu tô usando então pode ser isso que esteja gerando esse conflito vamos acabar a viagem ali para ver porque a gente quer saber se vai bugar tem que passar aí num pedágio aí para dar uma olhada se vai travar o jogo se não vai tá hora de pegar a estrada lembrando aí que na versão 3.9 que vai vir de novo utilizados automático e tirado bastante coisa ali que quando foi tirado vegetação foram mais de 300 artigos automático tirado fora é substituindo pistas tá asfalto aí vai vir um asfalto novo o que que é asfalto novo é uma texturização nova para que não pega tanto reflexo nós estamos aqui com sol quente 9 horas pode ver com a pista no cabelo não tem assim a esquerda é bem normal eu tô usando caminhão mod isso foi feito para dar uma quebra aí nesses bilhos de lista aqui no mapa e eu tô usando o original então o original pega a nossa testa aqui pode ser que no mapas PR em alguns não peguem né mas no lista aí que você não fez tudo é que você fala escandalone tem na hdkss e daí no modo gráfico é pego eu não faço pra sss eu não faço meu mod pra ser compatível com outros modos eu faço pra ser compatível com a sss tá pessoal lembrando isso talvez o cara tá insistindo lá rodar com um caminhão que busca o modo e dizendo assim ah mas o modo não presta porque o meu caminhão que tô rodando não funciona mas aí é o caminhão que tá dando a compatibilidade aí eu não posso fazer nada porque eu faço o modo gráfico pra sss não pra um determinado modo lá saber o que o cara colocou no modelo né tem que lá abrir o modo do cara pra mexer no modo gráfico inteiro que já tá pronto pra dar compatibilidade com o modo e com o cidadão lá não entendo né pessoal a mesma coisa é o mapa se eu ver que o mapa tá muito cheio das paciência abandona tá compatibilidade no modo porque não tem como dar compatibilidade agora que nem o mapa Eldorado roda o mapa incomodo aí me relataram o problema lá mas eu rodo ele direto eu não tenho problema nenhum isso aí é compatibilidade de modo então tem que trocar o caminhão tem que esvaziar a pasta cachê pra ver e não botar a culpa já de cara no modo ah mas eu tô rodando lá é a culpa do mundo do Sunset às vezes não é a culpa do mod que você tá usando os jogos né e tá dando compatibilidade e versão porque o Sunset ele acompanha a versão do jogo e tem a versão do jogo que ele vai atualizando não vai atualizando o jogo no ano passado tem atualização eu fiz tô rodando aqui tô precisando de versão pra ver se já vai sair a um 44 ou outra versão né e quando sai a gente geralmente a gente tá trabalhando as def deixa compatível as def mais possível igualzinha do jogo eu uso o def no jogo então eu sou obrigado a deixar o mod compatível no jogo agora quanto a outros nozes aí eu já não quero nem saber não mas não faz parte da SCS a moto é especializada então cada um tem que se atualizar 5 motos o cara lá tem um moto de caminhão que ele fez lá pra 1.43 beta e até hoje não atualizou aí quer que funcione e quer que funcione na versão 1.43.3.15.7 daí o que existe na pessoa aí é aí não tem nem como discutir né pode ser que funcione pode ser que um bug tudo e outras coisas também mas olha a vegetação não tá legal a vegetação tá embutida já no mói na versão 3.9 não vai ter mais um modo vegetativo na opcional não vai ter mais um modo vegetativo na opcional é a simples né só pra colocar até aqui junto aí não tem problema nenhum não vai causar bug nem pista de asfalto estamos rodando com a pista nova não tem bug ó pode ver que já passei em várias pistas aqui lembrando que cada região usa um tipo né então logicamente não vai ser sempre essa pista que vocês estão vendo pode ser que fique mais escuro é mais clara dependendo da região é... praca falaram pra mim que as pracas não estavam carregando como assim não mexem em praca pode ser o sete não mexem em praca não nem nas praca verde nem do lado o que a gente faz é parte de cor né gráfico sim mas não substituir a praca o cara falou assim ah mas não está nem aparecendo a praca mas que música é essa o jogo do cara no cerco está carregando está ficando preto só um preto que ele está com muitos de memória não está conseguindo ler lá o jogo dele lhe e... a esquerda eu sei que o modo gráfico não mexe nas praca isso é praca no esconde do jogo principalmente no jogo original essas coisas que você mexe na praca pra quem não tem necessidade de trocar a praca não tem a textura em cima da praca não tem que ficar doido Isso ai é do jogo Alguma sinalização de nessa aqui Pode ser do que mexendo Mas não vai ficar preto Porque é do jogo O gráfico como o Sunset não é gráfico Isso ai não é texturização Tem gente que acha que a gente texturiza tudo Tipo essa separação Essa guia do lado ali Não vou mexendo essa guia Esse muro eu mexi Está com a minha textura Esse aqui é um muro que está com a minha textura Pode ser cerca com a minha textura Mas é textura Não é muito concreto Se o meu não funciona e vai continuar aparecendo a cerca Vem que aparecer Mas você tem textura de madeira A madeira vai aparecer mesmo que a minha textura não aparece Porque ela não vai acontecer Ela não mudar Se eu fizer uma ligação certinha Ela não vai aparecer em cima Não vai texturar Mas ela não vai dar nenhum bug Porque textura é só uma capinha transparente Que a gente coloca por cima É uma imagem Como é que eu vou dizer para vocês É uma DDS Meio que transparente Que tem uma imagem Uma textura de madeira mais realista De asfalto mais realista Mas não que ele esteja mudando Então quando não carrega O máximo que vai acontecer é carregar o original Vai ficar originalzinho Aí o cara diz Aí o cara diz para mim assim Não, mas ficou tudo preto Não apareceu nada Aí já é problema Que o computador ou a memória não carregou E talvez se a pessoa esvaziar a pasta cachê Ele vai recarregar de volta E vai corrigir Quando você passar Ele vai criar outra Como é que eu vou dizer assim Vai carregar outra imagem E ficar cheio Uma imagem correta Ele vai carregar aquela imagem Que ele encarregou Porque assim Se o nosso modo Der problema Com certeza Vai iniciar o jogo Vai fechar o jogo Na sua casa Ah, estou passando aqui A minha PNG Não cobriu o muro Mas ela deu problema Faltou a PNG Eu tenho uma ligação automática Se tem uma PNG Que era para estar ali Não está Aí fecha Daí é erro do modo Entendeu? Agora a textura Não tem como errar E fechar o jogo Se ela não carregar O máximo que pode acontecer É o jogo ficar com a imagem real A vegetação ali É Ah, mas o modo vegetático Então implica tanto O modo vegetático Fecha o jogo Não É uma DEF pessoal É uma DEF Não é vegetação É uma DEF O que é uma DEF? É um simples controlador Que o próprio jogo coloca Eu só faço uma alteração dentro Que é para o tamanho da vegetação Então não é vegetação Vamos dizer assim Vegetação faltando Vegetação vulgar Não tem nada a ver comigo Porque Eu só mexi no tamanho da vegetação Na quantidade Eu não mexi É Texturização Não texturizei Essa vegetação original do mapa Mas por que está assim diferente? Por causa que Eu fiz uma Combinação de códigos Para ele receber E entender Que ele é uma vegetação maior Com alcance maior de visão Então com alcance maior de visão Ela fica maior um pouquinho Fica mais vegetação Não fica tão escassa Regiões assim Pode ver que tem mais Outros tem menos Isso de acordo com cada região O próprio jogo que faz essa colocação Não é nenhuma É a própria DEF do jogo que está dentro Que se chama vegetático Por isso que o nome do nosso modo é vegetático Tipo o máximo que eu fiz na vegetatio É fazer umas alterações Então não vai fechar o jogo Não vai faltar No caso do Sunset Pode ocorrer Se vocês ficarem sem imagem Se vocês estiverem usando Algum modo pesado junto E esse modo não está deixando Tua memória gráfica carregar o cachê Aí vai aparecer um banner preto na frente Vai aparecer buraco Mas isso aí é cachê Não tem nada a ver com o meu modo gráfico Lembrando que o Sunset Precisa ter aí no mínimo Oito giga aqui De memória E quem tiver oito Olha Pegou freio Não pegou freio mesmo Porque é assim É oito giga É só que tem uma Se você tem oito giga Você tem que ter uma placa gráfica de quadro Se você tem dezesseis giga Ou doze giga Já dá para rodar com oito giga Agora com oito giga Você querer rodar com uma Praca gráfica de dois giga É complicado Para a pessoa E não é porque o modo é pesado É porque é um modo gráfico O modo gráfico precisa Sistema gráfico bom Para fazer uma Alimentação de memória E tudo Para o carregamento Então não adianta o cara ir lá Assinar lá Ah, eu quero o modo gráfico Eu tenho um computador Com placa invertida Já me falaram Em placa integrada Não tem notebook E olha ainda Placa integrada Para uma memória Dividida O carro é com oito giga Uma placa integrada Querendo comprar o Sunset Para quê? Por que eu não vou vender para ele? Eu sei que não vai rodar Ele vai me incomodar Porque eu não vou falar Ah, mas não está carregando isso Está carregando aqui Lógico Não tem gráfico Não tem memória para isso Não tem como Não tem assim Então lembrando Praca gráfica de 2GB Não é essa GT GF Não sei o que É praca boa É uma GTX GTX aí 960 Com 2GB Para cima Eu não indico abaixo disso E daí eu estaria mentindo Tipo os outros modos gráficos Não estou nem aí Se você tem ou não gráfico para rodar Eles te vendem Se você for lá e trabalha Não estou nem aí Nem te responde É tudo gringo Eu estou aqui para tirar tudo Eu estou ajudando Estou tentando ajudar E é bem complicado Porque tem bastante gente Para cuidar do Sunset Então tem bastante gente participando Isso é bom De modo que vai ficar conhecido Só que Junto com isso Vem os pessoal Que não tem sistema gráfico suficiente E querem Que a gente dê um jeito Tem gente que vem e fala para mim Ah tira isso Tira aquilo Deixa mais leve Não tem como pessoal Modo gráfico é para deixar o jogo bonito Já fala Modo gráfico Você precisa ter gráfico para rodar Não adianta eu querer rodar com PC Ou em meia boca Ah mas o meu modo Roda NETG 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 não tem nem comparação com nós Só para falar para vocês NETG não tem nem comparação comigo Com o meu modo gráfico O JPX Não tem nem a metade dos meus arquivos Nem a metade A minha pasta automática Acho que bate a deles Só de TNG E configuração de vídeo Então não tem comparativo Não adianta vocês falar Ah mas é mais pesado que o deles Não é bem mais utilizado Tanto que se você abrir o meu modo gráfico Vai ver que é menor que o deles O meu é menor que o Brutal Yard O Brutal Yard só mexe com a imagem de Skybox Prepare-se para olhar a direita Ele é bem mais leve Eu vi fiz a viagem Vocês viram Não teve nenhum erro Pena que não passei em nenhum pedágio O pessoal está mais reclamando Não está carregando Mas é que nem eu estou falando Se fica preto Um buraco na pista A memória não está carregando cachê Pode ser cacheteu Que está lá com o problema Como pode ser Memória gráfica faltando O saber não está conseguindo processar Aí tem que fazer um upgrade no PC Eu digo que vocês joguem com 12 GB de RAM O mínimo Mas eu falo 8 GB porque eu já rodei com 8 GB Eu tinha 8 GB Eu criei ele com 20 GB Eu criei ele com 20 GB No começo eu rodava com 20 GB Um modo com 20 GB E rodava em 8 GB Agora pensa tem um mod que tem 4 GB Não vai rodar? 8 GB é uma moda Lembrando que o processador tem que ser bom E a compensação E a compensação Tipo a placa gráfica Tem que ser uma placa boa Para você rodar um jogo em 8 GB Se você der uma placa mais simples Você pode desinvestir em uma placa nova Você pode investir em memória E as vezes o cara vai lá e faz o seguinte Se der uma placa de 2 GB Eu indico ter 12 GB no mínimo Se der uma placa de 4 GB 8 GB de RAM já está bom Já roda Uma coisa tem que suprir a outra Então se não tem uma placa de boa Bata mais memória no PC Se tem uma placa boa E o PC ainda não está dando tempo Dá uma olhada Porque o processador não está processando Alguém está deixando a mão Isso eu não posso resolver Eu faço modo gráfico Não tem como resolver problemas de computador mais lento Não aguento É uma viagem comportada Não tem problema nenhum Aqui estamos Lembrando que estou testando a versão 3.9 Mas a 3.8 é a mesma coisa É as mesmas texturas O que eu estou fazendo aqui É só trocando textura de asfalto Hoje mesmo o que mudou é textura de asfalto Como eu falei Estou trocando Vou substituir Vou botar umas diferenciadas Que é para tirar aqueles brilhos chatos A ver se eu consigo resolver Porque na verdade não é nem do nosso modo gráfico Esse erro Como é que eu vou dizer para vocês Alguns vídeos de caminhão bugado Mas se eu aumentar aqui a taxa Talvez eu consiga tirar Então vou fazer isso Para resolver isso aí também Lembrando que o nosso modo aí Ele não Nosso modo não está fazendo nada Eu queria que aparecesse aqui O erro da Nice O único erro que tem Que vai ficar Porque esse não é um erro Na verdade é uma falta de IPNG Que nem tem comunicação Às vezes ele aparece Ele não apareceu nenhuma vez aqui Nenhum erro nosso Estou jogando no jogo original Se tivesse erro do meu mod Com certeza Já teria aparecido ali Vocês tem que ver Quando vocês tem um problema de bug Vocês tem que pegar E Fazer o que? Vocês tem que pegar e dar uma olhadinha Se não é um mod do caminhão Ou o outro mod que vocês estão usando Porque as vezes o jogo crash O jogo não carrega Porque o outro mod está pegando muita memória É assim que nem o caminhão O caminhão usa... Como é que eu vou dizer? Esse caminhão aqui por exemplo Ele tem skin As vezes o cara vai lá e coloca em 4K Mas skin no caminhão não precisa Se 4K o caminhão é pequeno Mas skin de 2K Estaria ótimo Já ficaria bonito Mas tem jeito que faz 4K ou 8K No ônibus Aí tu vai rodar Roda toda a memória do teu computador O teu FPS cai de 100 para 10 Aí é complicado E o modo gráfico já não faz isso O modo gráfico nosso É integrado na SCS Entenda isso Meu modo ele não adiciona nada Ele não é standalone Ele é... Como que eu vou dizer para vocês? Ele é SCS O que a gente faz é configuração Tá pessoal? E quando eu digo assim Ah mas não sei o que O teu modo fechou lá Não sei o que Pode acontecer Já hoje tinha fechado o meu jogo Olha só Vamos dar uma olhada aqui um pouco Deixa eu ver se eu consigo A pasta word Eu coloquei o vegetatio aqui dentro Vegetatio é isso aqui Se vocês abrirem o da Sunset E abrirem o original Vocês vão ver que é o mesmo O que muda aqui é umas linhas Que eu coloco Eu não vou mostrar o que quer Porque outros modos podem pegar Mas é um... É um... Como é que eu vou dizer assim? É uma configuração a mais Para a vegetação crescer E ficar mais bonita Tá Vamos aqui de novo Mod Sunset Está vendo? 3.8 Mas está virando a versão 3.9 Porque eu estou fazendo umas alterações também Vamos lá em vegetação Textura Vegetação Vegetação Eu não tenho uma árvore aqui Vocês estão vendo? A vegetação que eu tenho É do lado de fora das pastas Tá É... Capim mais verde Uma florzinha Uns detalhe aqui E só Tá Não estou mexendo mais com vegetação Só para vocês terem uma ideia Deixa eu voltar aqui Porque minha seta ficou atrás do... Da minha câmera Não consigo ver Ó Model 2 Model 2 Tem uma pasta chamada vegetátil Eu não mexi nela também Por que eu não mexi? Porque como eu tirei o sistema vegetação Que deixa bonito A vegetação nos próprios mapas Eu não vou precisar mais adicionar uma árvore 3D lá Não vou precisar textualizar a árvore do cara Porque a imagem do sunset gráfico Já deixa mais bonito Então eu não vou precisar ir lá e trocar folha Trocar caule Isso deixa peso no jogo Se eu rouba mais FPS Sim Toda vez que você passar num lugar cheio de árvores Até o jogo textualizar todas as árvores Não fica mais pesado Fica Espero que vocês entendam isso O que eu fiz com vegetação Foi melhorar Então vai melhorar Tipo se tinha uma árvore Pode criar duas Se tinha uma moita pequenininha Vai criar uma moita maior E só É isso aí que a vegetação faz Tá Isso eu tô explicando pra vocês Porque tem gente vindo Brigando Ai mas não sei o que Tem um mod Tem um mod Não sei o que Não pessoal Não tem como Nosso mod Tá bugando vegetação Porque ele não tem Passa vegetação Gramado Sabe aqui A pasta que eu tô usando aqui Que eu tô mexendo em gramado Você não vai me dizer Que isso aqui vai mexer Vai danificar o jogo Em gramadinho Isso aí Aqueles gramados Que fica na Meio de pista Não tem Meio de pista Ou na beirada A pista Tem fesburim Que tem vegetação Isso aí nunca deu problema E nem vai dar Tá Isso é pra mostrar pra vocês Que eu não tô mexendo mais Em vegetação E outras coisas Aqui tem textura de casa Tem os skybox Ó Minha skybox fica aqui ó É Como eu sempre falo Skybox Olha só o tanto que é Nestigen 3 3 Por pasta Tem 3 Muda 3 Muda 3 Muda 3 Muda 3 Muda todas 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 Da manhã até a noite Tem uma por dia E aqui são várias pastas Então São várias Por isso que o nosso mod Ele tem um peso maior Porque É Vamos supor assim Parque skybox As minhas skybox Elas são da manhã Até a noite E a noite Também tem skybox Tem tipo Nestigen E a noite Ele fica O jogo normal É O JBX troca O JBX Tem uma PNG Que ele coloca Uma DDS Na verdade Que ele coloca lá A noite O nosso tem 2 ou 3 Para mudar a noite Isso fora do dia de chuva É Outra coisa Que nem eu falei Para vocês Eu diminui Aqui no Automate Automate Para quem não sabe É o que controla as PNG Porque como eu estou tirando Tudo que é coisa de vegetação Eu tive que mexer Aqui são 18 mil arquivos Eu fiz a leitura de ontem Das 18 horas Até umas 4 horas da manhã Eu tive que ficar Olhando cada pasta dessa E conferindo Cada DDS DDS não Cada arquivo match desse Eu tive que tirar tudo Que fosse referente A vegetação Porque eu não quero mais Nada de vegetação Porque O pessoal sempre Fica Batendo a mesma tecla Não é do nosso mod Mas mesmo assim Como coloca o mod Junto Às vezes dá algum conflito Com outro mod Daí a pessoa fala Não coloquei o sunset É do sunset Então o que que a gente fez A gente tirou tudo Que é referente a vegetação Aquelas vegetação Que eu mostrei ali Que ficou Elas não tem ligação automática Que elas trocam automaticamente Então aquilo ali Não tem como bugar Aquilo não é florzinha Tá Então quando você passa Um lugar O gramado Tá verdinho E tá funcional É o nosso gramado Ah mas a imagem em cima Tá em preto É a flor A flor Eu não tô mexendo na flor Tá Então pode ser Que o teu sistema Não esteja aguentando Não esteja tendo cachê E não tá carregando A pasta cachê pessoal Documentos É Eurotrux Simulator Cachê Tem aqui ó Tem um cachê Tem um monte de cachê Se eu quiser eu posso apagar Isso aqui é indefinido Isso aqui é só para deixar mais rápido Que é um local Que eu passei que já gravou Agora vamos supor assim Se eu passar ali Sem o modo gráfico Depois eu passar com o modo gráfico Dá uma diferença Pode ser que carregue o cachê anterior Aí pode ser que aconteça Se ele ficar sem as As da IDS Sem a imagem ali Da flor Alguma coisa E ficar um negócio preto na frente Por quê? Porque o cachê tá errado Então é simples Vem aqui ó Cria uma nova pasta aqui dentro ó Cria uma nova pasta Pega tudo isso aqui ó E caixê Arrasta ali dentro E faz o teste O jogo Vai lá e joga de volta Passa no mesmo lugar Para ver se vai dar o erro Entendeu? Isso aí pode resolver O problema de muita gente Que às vezes é problema de cachê É... Quanto ao nosso arquivo Que eu tava ensinando lá Por que que vai o config? Tá vendo que eu tenho dois config Eu testei ontem com o config original Porque eu ia tirar Esse negócio que dá estilhaço de cor Só que fica uma cor muito feia Se eu tirar Então... Vocês tem aqui ó... Abra com o bloco de notas O config de vocês Se vocês não quiser usar o meu config E vem aqui ó... E procura aqui ó... Gebloom Tá vendo aqui ó... Use 7 Gebloom Tá quase aqui no final ó... Só procurar o Gebloom Tá 0 aqui ó... Só colocar 0 Vai tá 1 No original fica número 1 Porque ele fica ativado o blue Mas o blue dá estilhaço de cor Quando você aumenta a cor Então vocês vem ali Vai tá 1 Vocês colocam 0 No Gebloom Se vocês fazer isso aqui E fechar o arquivo config de vocês Vocês já não precisam usar o meu config Entenderam? Vocês já vão poder rodar normalmente Com esse sistema ali Então... O config que eu mando É a alteração que eu mando É aquilo ali Não precisa utilizar ele Entendeu? Então não tem por que você usar o meu config Não precisa É só ativar o comando Se você fizer lá no console G Underline Blue Espaço 0 Lá no console Ele vai ser só para aquele perfil Se vocês fizer aqui dentro do config Ele pega em todos os perfis Você não vai precisar fazer toda hora Que você entrar no perfil novo Nada Você já vem ali no config E coloca isso ali Que já fica E fica a bala Vocês viram que dá para colocar e tirar né? Então quando vocês colocam Estilhaço de cor Coloca 0 Se não ficar estilhaço de cor Pode deixar um Falar para mim Que usar o próprio config Não deu nada Porque talvez Ele esteja com esse código G Underline Blue Espaço 0 Ativado certinho Então não vai dar estilhaço de cor Então não precisa trocar o config Se não quiser Eu mando o config Já pronto Mas se não quiser usar Fica à disposição de vocês Qualquer dúvida Pergunte Lembrando que a versão 3.9 logo sai Tá pessoal Assim que eu testar Eu estou rodando Eu estou olhando Como é que está ficando as pistas Eu não testei no EA ainda Mas já testei no Eldorado Já testei no Mapa Europa Sem problema Nem um rodou de boa Tá pessoal Lembrando que tem que cuidar Os outros modos Que vocês colocam junto Tem que estar atualizado Com a versão do jogo Tá Porque o nosso modo gráfico Ele é atualizado De acordo com o jogo O jogo atualiza A gente atualiza Por que? Porque a gente atualiza a DEF Então se o cara vai lá Pega um caminhão Da 1.43 Que saiu lá na Beta E coloca aí Ah porque está rodando Tá pode ser que dê problema Pode ser que dê problema Lógico Não vou dizer que são todos Vocês viram que eu estou rodando Com o caminhão do Aquele Mercedes ali Que estou rodando ali É um gratuito aí Do Rafael Eu acho que é da 1.43 Mas lá do começo Tá rodando Tá de boa Não está dando problema nenhum Então não é tudo Que dá problema Mas quando vocês encontram Um problema Vocês tem que tentar ver O que que é o problema Antes de vir relatar Ou brigar comigo Lá no WhatsApp Antes de vir falar Um monte de besteira Vocês tem que ver Se é o meu modo de besteira Que está dando problema Outro Não adianta ir lá E falar assim O mapa tal Tá fechando Mas eu não sei Onde que é pessoal Tem que tirar um print Fechou Liga de novo Clica lá Você vai pegar E voltar um pouquinho Para trás ali De onde você estava E manda aquele print Meu e-mail O e-mail está lá No sunset3dbroadposts.com.br Lá Está no site O site todo Que compra está lá Outra coisa O sunset Ele enviado ETS Pelo macgames.cbtv Arroba gmail E o ATS Pelo macinformatica2 Tá pessoal Se for outro e-mail Estiver enviando para vocês Esse jogo É pirata Denuncia E aí Que a gente até dá uma Uma verbinha aí para você Então se outra pessoa estiver Pirateando aí Pode denunciar Porque o nosso modo Ele é registrado no IMP do Brasil O IMP é um registro BR De empresa Esse é o primeiro modo registrado Aqui no Brasil Então se alguém estiver Pirateando Vai levar Vai ter consequência aí De advogado e tudo em cima Tá Por mais que é só isso Tá A versão 3.9 Logo sai Tá pessoal Enquanto estiver fazendo testa É testa Logo eu resolvo E libero para vocês Qualquer coisa É só acompanhar o canal Grande abraço para todos Quem não é inscrito Se inscreve aí Deixa o likezão E tamo junto